Música Tudo azul, todo mundo do Brasil Sol de norte a sul Tudo bem, tudo bem meu bem Tudo sem, força é direção Nós somos muitos, não somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos só um coração Sangando pelo sonho de viver Tudo azul, todo mundo no mundo Do Brasil, sol de norte a sul Tudo bem, tudo bem meu bem Tudo sem, força é direção Nós somos muitos, não somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos só um coração Sangando pelo sonho de viver Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou flagellado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou flagellado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Tudo azul, todo mundo no mundo Do Brasil, sol de norte a sul Tudo bem, tudo sem meu bem Tudo sem, força é direção Nós somos muitos, não somos fracos Somos sozinhos nessa multidão Nós somos só um coração Sangando pelo sonho de viver Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou flagellado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Eu nunca fui o rei do baião Não sei fazer chover no sertão Sou flagellado da paixão Sou flagellado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração Coca-lhe Merda É o pontoann Federal Coca-lhe